Música Pela primeira vez na região, Seu Jorge traz pra Piracicaba toda a brasilidade de seu novo trabalho. O show marca o lançamento do CD Músicas para Churrasco, o início de uma trilogia cantada pelo Carioca. É às 11 da noite no estacionamento do shopping. Música Em Mojiguassu tem toda a irreverência e musicalidade do teatro mágico. A banda toca o novo repertório. O show A Sociedade do Espetáculo é sábado, às 10 da noite. Música Seguimos com o teatro, sucesso absoluto de público e crítica e considerado o grande fenômeno do humor dos últimos anos, a turnê nacional de Dessa Insana chega a Santa Bárbara do Oeste. O espetáculo é amanhã, às 9 da noite. E pneu, eu estava sem quatro pneus. Para ler, a dica é A Dama da Ilha, uma história que combina romance e aventura. Doutor Whaley precisa curar o seu orgulho ferido e provar a sua ex-noiva, que é um homem bom e caridoso. Ele tenta, mas não consegue ignorar aquela bela mulher de cabelos de fogo e temperamento difícil. A história que começa com uma pequena fagulha entre dois cientistas orgulhosos pode acabar com uma explosão apaixonada. Nós somos os Muppets! Hello! Hello! Nos cinemas, A Volta dos Muppets, essa trupe de bonecos pra lá de divertida, retorna pra fazer sucesso em Hollywood. O novo filme conta a tentativa em reunir os antigos amigos numa aventura pra salvar um teatro. É diversão com clima retrô e humor ingênuo. Uma boa dica pra crianças e adultos. Waka, waka! Você foi substituída. Oh, o que é que eu olhei? O que é? Os Muppets